Buscando o Cooktop que ofereça mais rapidez, mais tecnologia, mais segurança e mais praticidade na sua cozinha? Conheça o Cooktop por indução New Square Touch da Tramontina. Fabricado no Brasil, ele possui sistema de funcionamento por indução, que ainda é pouco conhecido, mas vamos explicar mais sobre ele para você. Após ligar o produto, o aquecimento iniciará quando for colocada uma panela com fundo em material ferroso sobre a área de aquecimento. Realizando este teste com o ovo, é possível perceber que a parte que está em contato com a panela cozinha normalmente, enquanto a parte que está em contato com o Cooktop permanece crua. Mas como saber se as panelas que eu tenho irão funcionar no Cooktop por indução? Você pode colocar um ímã próximo ao fundo. Se a panela trair o ímã, ela possui material ferroso e, por isso, é adequada para modelos de Cooktops por indução. Ao ligar o produto e colocar a panela correta sobre a área de aquecimento, você deve escolher entre as nove potências disponíveis que garantem precisão no cozimento. Este modelo conta também com a função Booster, que utiliza a potência máxima do Cooktop para fervuras rápidas. Além da rapidez impressionante, o seu consumo é menor comparado aos demais Cooktops com outras fontes de alimentação. E no quesito segurança, ele não deixa a desejar. Como o aquecimento só inicia quando em contato com material ferroso, a sua superfície vitrocerâmica se mantém em temperatura ambiente, evitando riscos de queimaduras nas demais áreas da mesa. Após o uso, o painel permanece ligado, indicando que a superfície ainda está quente. E em caso de esquecimento, o Cooktop irá se desligar ao final de 10 minutos sem contato com a panela. Um só produto com todos estes benefícios para você!